E hoje eu vou falar de 5 fragrâncias aqui muito baratas. Gente, tem fragrância aqui que é importada, tá mais barata que nacional. Então, por favor, fica até o fim do vídeo. E tem muita qualidade os perfumes que eu vou falar aqui hoje. Eu vou falar de perfumes importados e perfumes nacionais também. Bem na vibe, assim, pra vocês usarem pra trabalhar, com social, com aquele lookinho off-white. Ou aquele lookinho all black que a gente ama de paixão. Ou com uma roupa mais social, tipo a que eu tô hoje, quem trabalha em escritório. Se você é uma mulher que gosta de misturar jeans com alfaiataria, tipo um jeans com blazer preto. Ou um short jeans também com blazer preto, dá pra usar. Essas fragrâncias são muito versáteis. Quem trabalha, por exemplo, em hospital, pode usar sim com pessoas doentes. Mas usem com moderação, porque essas fragrâncias exalam bastante no ambiente. Mas são fragrâncias que exalam ali no ponto certo. E fixa a maioria dos perfumes aqui de 4 horas até 10 horas. Então, fica até o fim do vídeo. Não deixa de me seguir lá no Instagram e no TikTok. Eu vou começar com os perfumes mais baratinhos. Que fixa em torno de 4 horas, dependendo aí da sua pele. Se é uma pele que fixa bastante, fixa até umas 6 horas. E vocês não têm noção. A Nike lançou... Na verdade, eu acho que esse aqui é coleção passada. Porque o que acontece? Eu trouxe uns perfumes do Outlet. Que eu vou deixar o site desse Outlet aqui na descrição do vídeo. Eu queria muito também conhecer Outlet de roupas, gente, online. É difícil, né? Achar Outlet online. E esse site é um Outlet online de perfumes. E tipo assim, é sempre fim de estoque ou coleção passada que tem lá. É igual o Outlet mesmo, só que de perfumes e de cosméticos. E eu adquiri... Por que eu adquiri esse aqui? Pra trazer pra vocês coisinhas bem baratas e boas. É o Nike Woman. Esse aqui, ele é o Sensual Touch. É T-O-U-C-H o nome, tá? Pra vocês pesquisarem lá no site. E ele tem um número aqui. É 150. Ele é toalé. Então, perfumes que é toalé. Eles explodem bastante no ar, tá? Deixa eu ver o tamanho dele pra vocês. E é 30ml. E tá, gente, em torno aí de... Acho que 40, 50 reais lá no site da M Perfumes. Tá muito barato. Muito barato. E assim, é um perfume chique, sabe? É um perfume sensual. E, gente do céu, tá muito barato, né? Tá mais barato que nacional. Que, meu Deus, eu fui lá na Boticário. Tá tudo, tipo, 100, 200 reais. Tá, tipo, um absurdo. E também, eu trouxe aqui o Mango. Que ele é da Victoria's Secret, mas é da coleção passada também, tá? Esse daqui é Mango Tempeitai Chon. Eu acho que fala assim. Este aqui tem lá no site da M Perfumes também. É uma delícia. Ele tem hibisco na composição. E o Nike também é um floral frutado, tá? Meu, é viciante o cheiro. Vou até borrificar ele um pouquinho aqui. É viciante o cheiro desse perfume aqui. Eu amo Victoria's Secret, né? É bem assim, um frutal que dá até fome. De tão maravilhoso que é. Eu não sou muito de frutal. Mas esses perfumes aqui, eles não são aqueles frutais infantis, tá? É um frutal bem mulher. Sabe aquela jovem mulher na fase adulta? É esse tipo de mulher que usa esses perfumes. Pra mulheres românticas também, se vocês gostam de usar aqueles vestidos soltos, com aquelas estampas bem delicadas. Normalmente na Shenten, eu amo. Vocês vão amar usar com esses perfumes aqui. Agora eu vou trazer uma marca nacional, que tá a partir de 150 reais lá no site, se eu não me engano. Chama Candy Vanilla. O Candy Vanilla da In The Box, vou deixar também o site aqui no vídeo, tá? O Candy Vanilla, ele tem íris na composição. Mas ele é um floral meio atalcado e adocicado, tá? E, gente, é assim, é um cheiro chique, sabe? É muito chique o cheiro do Candy Vanilla. Ele lembra o Prada Candy. Aquele perfume carérrimo da Prada, que tá em torno de 700 reais. Mas esse aqui tá em torno de 150 reais lá no site da In The Box. In The Box, a minha pele fixa em torno de 10 horas. É muito difícil fixar menos que isso, essa marca aqui. Real tem muita qualidade, essa marca nacional. E aí, também, eu trouxe essa marca aqui, que eu amei o frasco novo da Parfum. Chama Idoin. O Idoin tem muita baunilha, um floral abaunilhado, adocicado. E é um perfume extremamente chique. Pra você usar pra ir trabalhar, principalmente. Dá pra usar até pra ir pra casamento, viu? Esse perfume aqui. De tão chique que ele é. E o Idoin, ele lembra o Idoli, da Lancome, que é carérrimo, né? Tipo, é 700 reais. Esse aqui, você consegue comprar um menor, tipo, por 50 reais. Vale muito a pena você conhecer também. O site da Parfum, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. E o Idoli, da Lancome, é um dos mais vendidos da Lancome. E esse daqui é, tipo, bem mais baratinho, né? Pra gente, principalmente, conhecer. Outra marca que eu amo muito é essa marca aqui. E eu amo o Chuncho Sexy, da Carolina Herrera. Só que eu economizo usando esse. Ele chama Sexy Girl. Chama Sacrato, essa marca. Vou deixar também o site aqui embaixo. Essa marca aqui, gente, também fixa muito na minha pele. Parfum também, tipo, fixou em torno de 10 horas na minha pele, tá? E assim, esse aqui, ele já é mais sensual. Ele tem pimenta rosa. Já não indico pra trabalhar, assim, em hospital com pessoas doentes. Se você for trabalhar, usem muito pouquinho, tá? Pra não sufocar ninguém, porque, em real, ele é bem sensual. E bem chique também, porque também tem flores na composição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. São perfumes, assim, bem versáteis, que dá pra você usar em diversas ocasiões da sua vida. Tanto ocasiões, aí, mais casuais do lar, quanto ocasiões pra vocês usarem no dia a dia pra ir trabalhar. Muito obrigada, gente, ó. Um beijo, até a próxima.